No nosso dia a dia, a gente executa muita atividade que pra nós é normal escovar os dentes, vestir uma camisa. Porém, algumas condições de saúde, às vezes, nos impossibilitam e dificultam a fazer essas atividades. Ainda mais pós pandemia, que tantos transtornos nos trouxeram físicas e mentais. E pra esclarecer um pouco e nos ajudar a entender, vou conversar com a terapeuta ocupacional, doutora Ana Lúcia, que vai nos ajudar a entender como podemos, no nosso dia a dia, facilitar a nossa saúde. Obrigada, doutora, por nos receber. O que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional é uma área de saúde onde você trabalha com atividades para desenvolver alguma incapacidade gerada no indivíduo devido a alguma doença, pós algum trauma, tanto físico quanto mental. Então, a terapia ocupacional veio para poder estimular aquilo que a pessoa deixou de executar. E a importância da terapia ocupacional? Porque a gente pensa, às vezes, quando fala em saúde mental, somente num psicólogo, somente num psiquiatra, que isso a gente desenvolve muito outras partes, outras questões. Onde entraria a terapia ocupacional? Isso é uma questão muito importante, porque quando a gente fala em terapia ocupacional, pensa-se só em deficiências, né? Deficiências motoras, deficiências mentais, deficiências cognitivas. E, na verdade, a terapia ocupacional, ela abrange algo maior. Ela trabalha com o ser humano como um todo. Com a parte física, com a parte emocional, com a parte social, né? E com a parte familiar. Então, dentro desse contexto todo, nós vamos avaliar o ser humano por algum motivo que ele tenha passado, por algum trauma emocional. Nessa questão que você falou, pós pandemia, nós estamos vivenciando cada dia mais alguns transtornos fóbicos, novos, né? Que não aconteciam e hoje estão acontecendo. E a terapia ocupacional, ela vem agregar. Por quê? Porque em algum momento, a pessoa deixa de socializar, deixa de interagir, porque foi o que nós convivemos durante esses dois anos, né? E, com isso, perdemos algumas habilidades. E também, o pós pandemia e o pós-covid nos traz algumas limitações. Temos algumas limitações na parte das atividades de vida diária, pessoas que começam a perder a consciência de como realizar certos movimentos finos, né? Nós temos as pessoas que deixam de interagir, que passam a se isolar, e com isso, ela começa a desencadear um quadro de depressão, de ansiedade. Então, esse quadro, ele também afeta nas atividades da vida diária e nas atividades da vida prática, onde a pessoa deixa de comer, de se alimentar normalmente, deixa de se vestir bem, deixa de escovar os dentes, tomar o banho, não cuidar do cabelo, não cuidar de si próprio, não gerir seus altos cuidados, né? E a terapia ocupacional vem para contribuir. Fazendo o quê? Estimulando as atividades da vida diária, assim como estimulando as atividades da vida prática. A gente trabalha muito com... Não só porque quando a gente pensa, a gente fala assim, ah, isso quem faz mais é idoso. Não. Então, nós temos crianças, temos adolescentes, que perde essa noção desse autocuidado, né? De gerir o seu autocuidado. Então, nós introduzimos atividades onde nós vamos estimular tanto a criança quanto o adolescente, quanto o adulto e idoso a voltar a ter uma vida normal, né? A voltar a realizar e ter uma independência e uma autonomia maior nas suas atividades de vida diária e nas suas atividades de vida prática. Quais os pontos de atenção, tanto para os pais, quanto para aqueles cuidadores dos idosos ou os próprios idosos, eles tomam essa consciência e falam assim, peraí, alguma coisa está errada, ou com o meu filho, ou comigo, ou não, esse idoso que eu estou cuidando deixou de agir de determinada maneira ou realizar alguma atividade para que ele procure um profissional. Isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a perceber alguns comportamentos inadequados e não atentamos para que existe um profissional que possa nos ajudar a inibir esses comportamentos, né? Então, um alerta é quando a criança ou o adolescente, o adulto ou o idoso, né? Esteja agindo de maneira inadequada ou não habitual como ele agia. Então, quando começa a haver alguma perda de movimento, né? Alguma dificuldade, um isolamento, o não querer se vestir melhor, o não querer fazer a sua higiene pessoal, o não querer... A pessoa era vaidosa, cuidava do cabelo, né? Da unha, da pele, deixar de fazer isso. A criança deixar de brincar, deixar de interagir, não querer sair. Então, isso são sinais de alerta, que se no momento que você percebe um comportamento inadequado começando a surgir, quanto mais rápido você procurar, o resultado vai ser muito mais rápido, né? E o trabalho se torna muito mais eficaz. E é incrível, doutora, porque nós, como seres humanos, já é um defeito nosso de sermos reativos, né? Nós muito pouco trabalhamos de forma preventiva ou de forma a ficar atento a determinados sinais que talvez nos ajudariam, se percebidos com antecedência, por isso que eu acho tão importante esse tipo de conversa e bate-papo para que a gente aprenda a ser preventivo e não esperar que um quadro fique tão complicado, né? Tão agravado e o tratamento seja mais demorado, seja um transtorno mais difícil de corrigir ou de ajudar. Então, eu entro agora na questão dos benefícios. Quando eu vejo, pronto, apurei, procuro profissional, sendo com antecedência, ou que é pior quando já está complicado, mas, de qualquer forma, esses benefícios existem. E quais são? Sim, os benefícios da terapia ocupacional são muitos. Porque, geralmente, quando a gente fala, quando a pessoa deixa de fazer algo, sempre a gente pensa que aquilo não tem como recuperar, né? E, na terapia ocupacional, nós profissionais, nós, terapeutas ocupacionais, pensamos de uma forma diferente. Por quê? Se eu tenho uma lesão cerebral, significa que aquela parte da lesão, os neurônios estão mortos, eles estão inertes. Só que a gente esquece que aquela parte está morta, mas existem outros milhões de neurônios e sinapses acontecendo. E que nós podemos, com a terapia ocupacional, estimular esses neurônios que estão vivos e que estão dentro da normalidade, a executar atividades que os neurônios perdidos não executam mais. Então, nós temos como estimular que isso aconteça novamente. E quanto mais cedo eu procurar, mais benefício e mais resultados positivos eu terei. Então, assim, acontece muito. Eu vou dar um exemplo, assim, curriqueiro. Quando você tem um AVC, geralmente nós perdemos, às vezes, um lado do movimento do corpo, né? E a primeira coisa que nós preocupamos é com a marcha, é com o andar. Então, vamos para a fisioterapia, né? Só que nós esquecemos que as atividades mais minuciosas, curriqueiras do dia a dia, elas são executadas com membros superiores. Quem trabalha? A terapia ocupacional. Nós trabalhamos com o ganho dos movimentos e adaptações para que você realize e tenha uma independência e uma autonomia nas atividades de vida diária, nas atividades de vida prática, na socialização e no convívio familiar. E até escolar. A gente trabalha todo o contexto. Porque o terapeuta ocupacional, ele não trabalha sozinho, né? É muito importante isso. Nós trabalhamos em equipe. Sempre a gente tem uma equipe, seja ela formada pelo terapeuta, escola e família, seja ela multiprofissional, né? Ou seja ela terapeuta e família. Muito bom, doutora. Eu sempre saio desse tipo de conversa muito satisfeita, porque eu aprendo muito e sei que quem está assistindo a gente se deu conta também de muita coisa que às vezes a gente não percebe. E a importância que é realmente a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e saber que o nosso corpo é um conjunto de ferramentas que precisam estar alinhadas e trabalhando direitinho. Então, eu quero te agradecer demais por esse espaço, por mais uma vez eu conseguir fazer o meu quadro da saúde de forma tão boa, né? Que traga informações. E pra vocês fica o recado. Não vamos trabalhar reativamente. Vamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, de forma que a gente olhe lá na frente e veja um futuro saudável. E pra isso nós contamos com muitos profissionais. Então, obrigada doutora. Obrigada a vocês de casa. Esse foi o nosso quadro, o programa de saúde do nosso espaço da gente.